Os melhores cortes cheques aqui da Twitch Portugal. Este vídeo consiste em vermos os cortes mais engraçados das lives. Adorar-te. F***! Se fazes live e queres aparecer aqui no canal, deixa o teu nome aqui nos comentários. Espero que gostes do vídeo, deixa o like e subscreve. Tchaca cardintai, walkout, português, médio-direito, Cristiano Ronaldo! Agora está de treinamento com a polícia para isto, pá. Por aqui, olha, olha. Olha, reparem, reparem o quão má... É fake? Está aqui, está aqui. Eu amo para o Grancia. Eia. Vai, vai. Estou um bocado ou não? Filha de uma grande puta. Mano, ela vai estar aqui, já sei. Olha, vai estar aqui à esquerda. Queres ver? Olha. Mano, estou bem contente por conseguir despachar esta parte. Eu não tenho luz nenhuma. Aqui eu não tenho luz nenhuma. Estou bem. Duas e meia! Opa, bora. Já sou. Está boa. Está mexendo, está mexendo. Doente... Doente! Doente... Doente! Doente... Doente! Doente! Pega nisso! Pega nisso! Pega nisso! DÁ-ME U-MA OLA!! Oh, meu grande cabrón, eu vou pegar-te assim, pela minha mão! Eu tô com medo Não, 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 por favor, caga-me eu, vou te bater, vou te bater Quem é? Sou, 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 joga no default Um a ir anda, um não, dois a ir anda, um de ir Mano, chato, ok, foda-se, se eu cair agora são cinco gifted, mano Por acaso ainda por cima tenho a janela aberta, mas eu curto boi gemer, gemer é... Então espera aí, desculpa lá, desculpa lá, desculpa lá, desculpa lá. Exatamente, mãos ao ar, mãos ao ar. Desculpa, desculpa, desculpa. O que é que disseste? Não, desculpe, 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 desculpe. Ah. Desculpe. Desculpe. Casio clica Alt F para ligares a rádio. Alt F? Foda-se mano, devia ter ficado quieto, devia ter ficado quieto. Cala-te mano, cala-te mano. Que chitão, né? Onde é que ele foi, hein? Foda-te. Diemba, olha. Olha, aquela linha aí assim tu salvava-te, Diego. Foda-te. Mas também como não sou a polícia, eu também não vou lá montá-lo via... Ai. Come on, mangas. Let's go. My dream is... One girl, one baby. Ah, obrigada, senhora. Está a dobrar todo o caminho. Pimba. Pimba. Vai, 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 vai. Nice, Feli. Ah. Morreu mesmo aqui ao meu lado. Vamos ter que ir, vamos ter que ir dele, senão ele vem. Ele está a virar, ele está... Ah. O que é que mandava bater na mesa que um estúpido? Estúpido não! Ganhamos o jogo! Oh bicho, damos comeback! Então vai-te partir a mesa e o... e o motor... Tu atropelares pessoas o teu carro aumenta de nível? A sério, p***? Não. Não. Não vais, tu vais morrer. Mano, como assim reparar a sala? O Dick tem razão. Mas, Dick, tens que admitir que neste momento estamos... Estamos muito bem. Blunder, queres ir lá? Ior, está a dar o pico. Caralho, ele tem o TNT. Olha outro... Tudo isso! Mano, o que é aquela merda? Caralho! Se quiseres ser avisado de acontecer os outros vídeos dos melhores momentos, inscreve-te no canal e ativa o sino das notificações. E aqui tens mais dois vídeos parecidos como este.